O conjunto tem preto e roxo Tem preto e roxo Eu queria mais transparente Estamos aqui no Salto Guairá Estamos aqui no Salto Guairá Na cidade de leste do Paraguai Fazendo uma compra Eu tenho 3 reais para fazer compra A mulher comprou cor de maminha Comprou a mala A mala que ela comprou Está cheia de vento A mulher está cheia de vento Cheia de vento Vamos tirar uma foto aqui Para mandar para o pessoal A gente não vai fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau